O Metaverso como uma plataforma para a colaboração global O Metaverso está se tornando uma plataforma poderosa para a colaboração global, oferecendo um ambiente virtual compartilhado onde pessoas de diferentes partes do mundo podem se conectar e colaborar de maneiras inovadoras. Uma das principais vantagens do Metaverso como plataforma de colaboração global é a superação das barreiras físicas e geográficas. Com a possibilidade de interação em tempo real, pessoas de diferentes países e fusos horários podem trabalhar juntas em projetos, compartilhar conhecimentos e trocar ideias como se estivessem no mesmo espaço físico. Isso abre portas para a diversidade cultural e a perspectiva global, enriquecendo as discussões e ampliando as soluções propostas. Além disso, o Metaverso oferece ferramentas e recursos que facilitam a colaboração em projetos complexos. Por exemplo, equipes podem trabalhar em conjunto em um ambiente virtual, visualizando modelos 3D, fazendo anotações e compartilhando informações em tempo real. Isso torna a colaboração mais eficiente e produtiva, eliminando a necessidade de deslocamento físico e reduzindo os custos associados. O Metaverso também permite a criação de comunidades e redes de colaboração global. Pessoas com interesses semelhantes podem se encontrar no Metaverso, formar grupos de trabalho e iniciar projetos conjuntos. Isso estimula a criatividade, a inovação e o compartilhamento de conhecimentos, potencializando o impacto das colaborações globais. No entanto, é importante considerar os desafios e limitações da colaboração no Metaverso. Ainda existem obstáculos tecnológicos a serem superados, como a qualidade das conexões de internet e a capacidade dos servidores em lidar com um grande número de usuários simultâneos. Além disso, questões de segurança e proteção de dados devem ser abordadas para garantir uma colaboração global confiável e segura. Em resumo, o Metaverso está emergindo como uma plataforma poderosa para a colaboração global. Através da superação das barreiras físicas, o Metaverso oferece um ambiente virtual onde pessoas de diferentes partes do mundo podem se conectar, colaborar e criar juntas. No entanto, é necessário abordar os desafios tecnológicos e questões de segurança para garantir uma colaboração global eficiente e segura. Com o contínuo desenvolvimento do Metaverso, é provável que vejamos uma expansão ainda maior do potencial colaborativo global oferecido por essa plataforma.